E aí Ali mais Ele vai prestar Salve, a família E aí Não vai pagar Ai, não vai pagar E aí vai pagar Ele vai pagar Aí Vamos com isso Olha só E aí 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 Alolid Lá Tô Reva Preva E aí Que estás Otranor Matou Olá moço, vou até tu com o cheste, não é? é? e eu estou lá, eu não é? 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 ah, oi ya covered oh, e oi? no loco está aqui, oi aí? oi? Ih, quem olha o cachorro, meu amor… quero ir我們的 cachorro e oi? isso há que Nat… já vamos falar, um bicho é não tá? ó… 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 ó ó… 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 ó E assim? Teus morrer. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei! Tua-tua! Eu não me cuidei. Eu só ia vivo. Enquanto ela está fazendo comigo. Aqui, aqui. Tem sido um parque. Não, 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 não. Um babaca, homem! Oh겠�ども! Eles estão perdendo! Por que você não gostou? Ele tem que deixar a gracia, directed atrás. para os entferdistas ir Hill. helicoptero nele a estives Esse formato, olha for subscrito. Vão a criação e até associa Veste você A criação Não vai ser Mas não vai ser Vão para a casa 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 Obrigado.